Bom, é o seguinte, primeiramente, quero que você não preste atenção na janela aberta, eu nem sei se dá pra ver, mas tem uma janela aberta aqui, e o barulho das pessoas gritando, tá? Por que, Gabriel? Porque é o seguinte, mano, tá muito calor na minha cidade, tá ligado? Não sei nem você, mas aqui em São Paulo, meu Deus, tá parecendo um inferno. Então tá muito quente, tá? Então eu resolvi gravar esse vídeo com tudo aberto mesmo, tá? Então você pega barulho, por favor, foque no conteúdo e esquece o barulho. É nóis. Então você já viu o título do vídeo, sem enrolação, vamos pra tela do computador que eu vou te mostrar como que você vai renderizar o seu vídeo, sua foto, sua imagem, qualquer coisa, em fundo alfa, em fundo transparente, no seu Vegas Pro, de 13 até a versão 18, 19, 20 que tem aí por aí, tá? Então bora lá. Apaziada, primeiramente, o que você vai fazer? Primeiramente, é óbvio, né, você vai criar o seu arquivo, beleza? Ou, primeiramente, se você quiser renderizar com fundo transparente, você tem que criar algum arquivo aqui no Vegas, tá? Então, cara, sem enrolação, porque eu vejo uma galera que fica fazendo um bagulho aí de 10 minutos, pelo amor de Deus, um negócio é tão simples, não vou demorar 10 minutos aqui também, tá? Mas, basicamente, eu vou criar aqui um shape layer, beleza? Qualquer shape aqui mesmo, ó. Vamos achar aqui o Solid Color, pegamos aqui, vou pegar um Solid Color branco, beleza? Vou colocar aqui na minha timeline, vou fazer um, vou criar uma máscara aqui, não vou explicar, tá, gente? As vezes que vocês querem aprender a fazer isso aí, vocês vêm aqui no canal. Vou inserir uma Video Track, vou criar um texto, beleza? Teste vídeo, show. Vou pegar uma fonte boa aqui, uma fonte legal. Isso vai funcionar aqui a fonte também, né, porque esse Text Select aqui não funciona nada. Ah, meu Deus, também esqueci de selecionar um negócio. Bom, selecionei a fonte que eu quero, tá? Vou diminuir aqui, vou colocar bem aqui na minha... No meu negocinho, né, que eu fiz, né? Vou fazer uma Leturge aqui, bem rapidinho, tá bom? Cor preta, sem enrolação. Cor preta, beleza, né? Posicionou, show de bola. Vou fechar aqui, vou arrastar aqui pro começo, meu vídeo, e vou posicionar aqui, beleza, rapaziada? Bem... 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 Bem bosta mesmo. E agora eu vou criar uma máscara aqui com vocês, aqui no segundo 2, aqui, ó. Vou criar, vou voltar. Vou dar uma animaçãozinha aqui, ó. Tá bom? Vamos ver. Beleza? Vou botar em Fast. Show de bola. Então, essa animação já tá bem legal, já. Já que é fundo preto, né? Então, ó. Pronto. Aí, aqui é a mesma coisa. Vou fazer uma máscara aqui também. Vou botar aqui, ó. Pelo menos aqui. E aqui. Eu quero... Ô, caramba. Vou fazer uma máscara. Aí, a máscara. Obrigado. Ai, meu Deus. Nossa máscara aqui. Volta pra cá. E aqui faz a mesma coisa. Então, agora eu vou colocar um fundo nada a ver aqui pra gente poder ver como que tá o nosso Lerb 3rd lá. Beleza. Fiz um Lerb 3rd bem bosta aqui mesmo, só pra mostrar pra vocês. Tá bom? Show de bola. Vamos posicionar onde que a gente quer agora. Tá? Vou criar uma videotrack nova aqui. Vou colocar esses dois aqui em meio com o Composition Shield. Caramba. Só pra gente não demorar muito aqui. Tá bom? Eu não quero que ele fique no meio ali. Quero que ele já fica... Aqui, ó. Opa. Quero que ele já fique aqui, ó. Pra gente. Porque quando a gente for postar um vídeo lá, ele já começa aqui do ladinho pra gente não ter que ficar movendo, né? Bom, não fiz nem a animação de saída, tá? Pra ser rápido mesmo com vocês. Eu vou colocar um fade-in aqui, ó. Já tá lá. Então vamos lá. Como que a gente faz? Primeiramente, você vai renderizar o vídeo. Como se fosse renderizar normal. Seleciona o vídeo inteiro. E você vem aqui, ó. E aqui vai abrir várias opções pra gente poder renderizar o nosso vídeo, beleza? A maioria das pessoas renderizam aqui normal. Depois coloca um fundo verde lá. Depois vai no aplicativo de edição de vídeo. Seja o Vegas mesmo. A After Effects. Qualquer um. Depois coloca lá o chroma key e remove o fundo. E fica aquelas bordinhas feias nada a ver que a gente não quer, né? Mas enfim. Primeiramente, que pra você poder fazer esse render, beleza? Sem que bugue. Você precisa do KickTime, beleza? Se você não tem o KickTime, é só pesquisar na internet. É gratuito. Ou entra no meu canal e procura aí que você vai achar. Beleza? E aqui tá o KickTime 7. A gente já consegue trabalhar. Basicamente, você vai dar um clique nele aqui. E aqui vai ter várias opções aqui. Você pode escolher qualquer uma, tá? A maioria das coisas vão ser a mesma coisa. Mas eu vou escolher o 3 aqui, tá bom? O que você vai fazer? Você vai clicar nele. Você vai vir aqui em Customize Template. Porque se a gente for renderizar aqui, basicamente ele vai renderizar como um vídeo normal.move, tá? Não vai mudar muita coisa. Você vem aqui em Customize Template. E aqui que tem o segredo, tá bom? Basicamente, o que você vai fazer aqui, ó? Aqui em Framesize, aqui ele tá mostrando o tamanho do nosso projeto. Tá vendo? Você pode ver que aqui a qualidade tá horrível. Tá? Tá sem centro por... Mano, tá essa qualidade aqui que não é nem HD. Então, como que a gente faz? Você vem aqui no Frame Rate. E aqui você coloca aqui em alta definição, beleza? Que é o Full HD, tá bom? Caso você queira um tipo um número específico, 4K, você vem aqui em Custom Frame. Beleza? E aqui você coloca o número que você quer. Que é 2 mil e pouco lá por não sei o que. Mas deixa aqui o Full HD mesmo normal aqui que já é a definição. Aqui em Framing Rate, você vai escolher a taxa de FPS que você vai querer seu Lure Third ou seu vídeo. No meu caso, eu vou colocar 60 porque é mais lisinho. Aqui em pasta, mano, você não precisa colocar em nada, tá? Aqui não vai mudar nada. Beleza? Aqui em Pixel ou Rádio, você deixa aqui em normal mesmo. Aqui em Video Format. Aqui tem várias coisas. Você pode coisar com foto. Se você quiser foto, você coloca em PNG. Mas já que o nosso é vídeo, você coloca aqui em animação mesmo, tá? Que é basicamente isso aí. Aqui em Compro Shield, não sei o que. Aqui vai ter vários números, beleza? Aqui também não faz tanta diferença, tá? Mas você pode colocar aqui em 32 também que vai ficar bacana. Aqui em Qualidade, você escolhe, tá? Quanto menor for, mais leve vai ficar o seu arquivo. Aqui ele vai manter a qualidade do preview, se não me engano, é um pouquinho inferior. E aqui em High, qualidade máxima, tá bom? E aqui em Dite Rade. Aqui lembra que quando a gente mudou aqui, a gente não tava conseguindo um Condor Trainade. Não sei, meu inglês é uma bosta. Mas aqui basicamente é o fundo transparente, mas você vai entender. Aqui em Ad, você não vai mexer em nada. Aqui em Stream, muito menos. Aqui em Project, você pode colocar aqui em Víde Qualidade. Você coloca em Bash, tá? Pra renderizar com máxima qualidade. Basicamente isso daí. Aí você pode salvar aqui, ó, um Template. Você vem aqui em Vídeo, clica aqui em Cima, aqui em Template. E aqui você coloca o nome, beleza? Por exemplo, fundo transparente, beleza? Aí você vem aqui nesse bonitão aqui, ó, Save Template. Você salvou o Template. Então você dá um OK. Aí toda vez que você vem aqui no KickTime, ele vai tá aqui, ó. Tá vendo? O fundo transparente. É só você clicar em renderizar. Então, mas aqui no caso, você vem aqui no KickTime 7, você coloca aqui, ó, como estrelinha pra ele ficar nos favoritos. Que você pode vir aqui, apenas aqui, ó. Colocar aqui os favoritos. Aqui, ó, em Show Favoritos Only. Que vai mostrar todos os favoritos do KickTime e os que você já tem antigamente, tá bom? É basicamente isso aí. Deixa eu botar normal. Pronto. Aí você vai escolher a pasta onde você quer renderizar esse arquivo. Vou colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui Teste para o Vídeo. Quando o teclado às vezes funciona, às vezes não funciona. E beleza. E aqui, ó, Arquivo Move. Esse aqui você vai colocar em Render. Ele vai começar a fazer a renderização pra gente ir lá no Preview, tá vendo? E aqui é muito simples, só você esperar, não tem segredo. E pronto, acabou de renderizar. Se a gente for colocar um vídeo aqui por baixo, na verdade uma imagem aqui por baixo, ó, tá funcionando, tá vendo? Então tá, tá transparente sim. Agora vamos apagar tudo aqui, vamos fazer um projeto novo. Beleza? Pra mostrar pra vocês como que vocês ativam o modo de transparência. Que muita gente não te explica isso aí. Depois você vem dar o dislike aqui embaixo falando que não funcionou. Então, eu já vou deixar bem claro aqui pra vocês. Então, basicamente, eu vou pegar qualquer vídeo aqui, ó. Pode ser esse fundo verde aqui mesmo. Vou abrir aqui pro meu computador. Vou arrastar aqui pra Timeline. E aqui tá um vídeo normal, né? E agora eu vou pegar aquele arquivo que a gente acabou de renderizar. Tá aqui em Vídeos Novos. E aqui o nosso bonitão aqui, ó, Teste para Vídeo. Você pode ver que não tá aparecendo a capinha. Porque é um arquivo Move, tá bom? Mas você pode abrir porque vai funcionar aqui normalmente. Só que é o seguinte, quando a gente coloca em cima, ó. Ó, ele não tá transparente, tá vendo? Aí que vem a galera comentar nos comentários. Nossa, Gabriel, que bosta. Você me enganou. Só que na verdade tá transparente. É que o Sony Vegas não sabe que esse arquivo é um arquivo transparente, tá? Ele não tá entendendo o que é. Então, aqui é muito fácil. Você pode vir aqui, ó. Você pode vir aqui em cima do vídeo ou aqui em cima também, tanto faz. Você vem aqui em cima aqui, ó, do vídeozinho agora. Você clica com o botão direito. Você vem aqui em Propriedades. E aqui em Mídia. Você clica aqui em Mídia. E aqui vai ter o Alpha Channel, beleza? E aqui vai vir várias opções. Você pode clicar nessa. Você pode clicar nessa aqui que vai funcionar. Então, você clica nessa última mesmo. E olha a mágica. Você dá um OK, ó. Pode ver que automaticamente o seu vídeo já fica com fundo transparente lá. Olha só. Vou dar um Play agora pra vocês verem que eu não tô mentindo, né? E tá lá o nosso Learn Third funcionando perfeitamente com o nosso vídeo por baixo, tá bom? Então, cara, isso aqui funciona pra tudo, beleza? Caso você queira baixar um arquivo que tá em fundo transparente, quando você importa aqui pro Vegas, quer ver? Eu vou pegando os arquivos que eu tenho aqui em fundo transparente. Só que, na verdade, não funciona, né? Vou pegar qualquer vídeo aqui, ó. Quando eu arrasto pra cá, ó, o vídeo não tá com fundo transparente. Mas, na verdade, ele tá. Só o Vegas não sabe. Então, clicando com o botão direito, propriedades, você já consegue ativar aqui a opção de mídia. E aqui em Alpha Channel, você clica aqui e você coloca aqui em Premultiply. Dirt! Não sei falar inglês, tá, gente? Vocês ficam me matando nos comentários. Clicou, simplesmente, OK. E aqui vai ficar o seu vídeo bonitinho lá, sem o fundo, tá? Então, fica bem top mesmo, beleza? Isso serve pra tudo, tá bom, gente? Pra tudo mesmo. Mas, galera, se você tá aprendendo Vegas ou você nunca nem aprendeu Caio de Paraquedas nesse vídeo, cara, eu vou te dar uma dica. No primeiro link aqui embaixo da descrição, eu vou deixar o link do meu curso gratuito que eu te ensino o passo a passo completo pra você começar a editar no Sony Vegas também, tá? Começar a editar e renderizar e começar a editar seus vídeos e tudo mais. Aprender mesmo de verdade a ferramenta. Então, cara, basta você clicar no primeiro link, é de graça pra você, meu inscrito. E pronto, mano, acessou o link da descrição, já começa a editar os seus vídeos aqui, já consegue postar no Instagram, no YouTube, WhatsApp, qualquer rede social, qualquer vídeo que pode postar em qualquer lugar aí, beleza? Então, você não pode perder. Você tem que acessar esse curso gratuito que eu fiz de carinho pra te ajudar. É isso aí. Cara, também, se você quiser aprender um pouco mais sobre Vegas, no primeiro link da descrição, cara, se você quiser aprender um pouco mais avançado sobre Vegas, eu te recomendo que você siga eu lá no Instagram, tá? É Biel Editor, já passou várias vezes aqui na tela. Por quê, Gabriel? Porque lá eu posto conteúdo que eu não posto aqui no canal. E conteúdos que eu posto aqui no canal, eu já deixo bem avisado lá no Instagram. Então, cara, você tem que me seguir lá no Instagram e Biel Editor, não custa nada. É pelo seu bem, tá? Você vai aprender mais. Esse foi o vídeo, tá? Se você curtiu esse vídeo, mano, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixando a sua opinião. Eu vou ficar muito feliz, beleza? E é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo.